Quando surge Família Palmeira, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí, peço desculpas pelo sumiço, às vezes gravando alguns vídeos aí com uma qualidade não tão muito boa, segurando o celular, quebrou pedestal, quebrou tripé. Olha, esses últimos três meses pra mim, por conta do meu serviço particular, quem me acompanha nas minhas redes sociais, lá no meu Instagram, o Fabinho, viu que foi bem puxado pra mim no meu emprego, meu ganha-pão. E esse final de semana eu tirei de lazer com a família pra dar uma descansada, renovar as energias. Estou de volta agora com as qualidades de conteúdo, com o vídeo da melhor forma possível pra você, tá bom, torcedor? Agora vocês vão ter que me aguentar, vocês vão ter que me engolir, que nem diria o velho Lobo Zagalo. Bom, torcedor, eu queria falar também do parceiro OneFootball, que é o aplicativo mais completo do Brasil e do mundo, porque ele não pega só aqui as classificações, notícias do futebol brasileiro, mas também do resto do mundo. Então baixa agora mesmo, link aqui na descrição, é totalmente gratuito. Gratuito também é deixar o like e se inscrever no canal. Bom, sem mais delongas, vamos lá pras notícias. Eu quero começar com uma notícia triste, porque morreu a mãe do nosso eterno Marcão, tô até com a camisa aqui em homenagem a ele. Então queria desejar nossos sentimentos ao Marcão e toda a família, por esse momento tão difícil. Ele que sempre falou com muito carinho da mãe dele, que foi uma das incentivadoras pra ele ser palmeirense, ela bem palmeirense. Nossos sentimentos, Marcão, força aí, tá bom? Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre Miguel Ángel Ramírez. Na verdade é o quê? Vocês já agradeceram hoje pelo espanhol do Independente Del Valle não ter aceitado vir para o Palmeiras e estar quase na zona de rebaixamento do futebol equatoriano e com a vaga na Libertadores pro Nacional, que eles tanto desdenharam quando saiu o sorteio em cheque? Vocês já comemoraram? Porque eu sim. Apesar de não saber, né? Ah, não tem como saber que ele não daria certo aqui só porque o Abel Ferreira está dando certo. Mas olha, foi tão bom e está sendo tão bom e promete ser tão melhor ainda com o Abel Ferreira que eu agradeço ainda mais por tudo que ele tem feito lá no Equador. O Miguel Ángel Ramírez não terá aceitado a oferta do Palmeiras, tá bom? Agradeça, torcedor. E falando em Abel Ferreira, ele tem três palavras mágicas que eu trago aqui pra vocês. E quais são essas palavras? Primeiro ele fez um discurso, é só vocês assistirem lá na TV Palmeiras, no Bastidores. Perfeito. Eu voltei de viagem ontem, essa noite eu já me interei tudo dos assuntos que eu fico pra trás. Não consegui fazer pós-jogo contra o Tate Paranaense, mas vi os melhores momentos, vi o VT Oficial e vi a coletiva junto com esses bastidores e ele fala, vão começar a dizer bem da nossa equipe, mas não ganhamos um baralho. Não ganhamos nada, ele quer dizer. Então, foco. Ele sempre fala aquilo que eu vou repetir sempre. Precisamos focar nas 24 horas. Ganhamos, temos 24 horas para comemorar. Empatamos, temos 24 horas para ficar bravo ou feliz, dependendo da qualidade do jogo. Perdemos, temos 24 horas para ficar bravos, putos, trabalhos, enfim. Passou disso, é foco total no trabalho. E as três palavras mágicas dele são disciplina, trabalho duro e vosso talento de forma consciente. Então, o que ele quer dizer com isso? Tenha disciplina, chegue no horário, fora de campo, saiba que você não pode fazer nada que atrapalhe dentro de campo. Segundo, trabalhe duro, se dedique, vai para cima, pois só há sucesso para quem trabalha duro, para quem se dedica. E três, o vosso talento de forma consciente. Então, saiba usar o seu talento, jogadores, porque o Palmeiras, sim, tem jogadores talentosos e isso eu sempre bati na tecla, apesar de ter uns 5, 6 ali que a gente pedia a saída e alguns já estão começando a sair. O elenco do Palmeiras, comparado aos demais, comparado ao nível do futebol brasileiro hoje, é muito superior a quase todos, tirando talvez o do Flamengo. Do resto? Olha o Atlético Mineiro, se sai aquele time titular ali, acabou. Atlético Mineiro que deu um problema lá essa madrugada, hein? Galucura foi cobrar os jogadores que, mais ou menos o que aconteceu com o Ramires, surto de Covid e dois jogadores na balada, tomando várias, tudo sem massa. Bom, vamos lá. E reforço na área, o Palmeiras contratou o centroavante panameño, para muitos a primeira contratação na história de um jogador nascido na América Central. Chama Newton Williams, de 19 anos, o atacante de 1,91m. Chega a princípio para a equipe sub-20, mas, como estamos usando bastante jogadores do sub-20, ele pode subir ao profissional. Esse jogador aí, na base aérea, ele vai dar um trabalho danado, hein? Torcedor, aqui a Parmeira voltou com força nos conteúdos aí, hein? Deixa o like, compartilhe nos grupos de WhatsApp e se inscreva que é gratuito. Uma ótima semana aí, ó. Eu estou abelizado. E eu tô... vou falar aqui, deixa eu ver se... Eu tô iludido. Não sei vocês. Um abraço e tô de mão. Não sei vocês. Um abraço e tô...